Olá, gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o molde de uma saia com três babais. Essa metragem que eu vou fazer o molde foi uma inscrita no meu canal que mandou para mim. Eu vou falar o nome dela, ela disse que podia falar, eu não sei nem se eu vou me lembrar direito certinho o nome, mas eu vou falar. Rossani, do Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro. Até que eu já falei com ela, né? Amei falar com ela. Ela parece ser uma pessoa muito amável. E ela fez uma saia de babado, mandou a foto para eu ver. Amei, sabe? E desejo para você, Rossani, boa sorte. E para todos os meus inscritos, né? Que não posso agradecer só um, né? Tem que agradecer todos. E que Deus abençoe a todos, abençoe, que dê força, né? Amor, carinho para poder aprender. Tá, gente? E esse molde que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer ele pequenininho, porém, passando as metrais que a Rossani, Rossani, acho que é Rossani, Rosane. Rosane, se eu errei aí, me desculpa, viu, meu amor? É, que ela mandou, as metrais que ela mandou. Mas aí eu vou fazer um molde pequenininho, tá? E esse molde, gente, ele é feito com a medida de cintura, quadril e comprimento. Por que é para uma mocinha? Se fosse uma criança de um ano, dois anos, três anos ou um pouquinho mais, seria a medida só cintura e comprimento, né? E também, se a pessoa quer fazer maior, fazer alteração, é o seguinte, a metragem que eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, aqui a cintura é 40, pera lá, é 83 centímetros. Aí, no caso, se eu vou fazer a divisão, se a cintura da pessoa que vai fazer aí, seja, por exemplo, 86, vai dividir do jeito que eu vou dividir, entendeu? Vai colocar o resultado que deu, como eu vou colocar o resultado de 83, tá? Então, eu só faço as alterações, né? Pode diminuir, pode aumentar, tá bom? Vamos lá? Ó, eu vou começar pela medida do quadril. A medida do quadril é 101 centímetros. Deixa eu pegar aqui o caderno. 101 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. Por quê? Eu vou fazer só a parte da frente, tá? Então, aqui, ó, 101 dividido por 2, 10, 5, nada, 1, 50. Vai dar 50 centímetros. Aqui sobrou 1 centímetro. Então, eu vou dividir esse 1 centímetro, porque aqui deu 50, mas tem que dar 50 centímetros, ponto 5, meio centímetro, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, a gente faz de conta que aqui, eu estou colocando a metragem certa aqui no papel, mas vocês vão colocar aqui, ó, os 50 e... 50 centímetros e 5,5, tá? Eu vou fazer aqui uma cintura aqui com 18, ponto 5. E aqui, ó, eu vou colocar a altura dessa saia é 41 centímetros. Eu vou colocar aqui, ó, ó, coloquei aqui a medida do quadril, 50,5, e aqui eu vou colocar a altura. Eu apenas vou só fazer um pontinho aqui, ó. Por exemplo, por exemplo, aqui é 41, eu vou medir dessa linha para baixo 41 centímetros, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Fiz um pontinho, ok? Aí eu vou fazer o outro lado aqui, ó, 41 centímetros, eu vou fazer aqui um pontinho, ó. Aí, aqui agora, ó, eu vou fazer o mesmo tamanho que eu fiz aqui, ó, 50,5, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui, ó, na barra. Eu vou medir aqui, de um pontinho no outro para ver se deu certo. Agora sim, se deu certo, eu vou fazer aqui. Se não deu, eu vou arrumar até dar. Vou medir certinho. Aí, fez essa linha aqui em cima e a outra aqui embaixo. Agora eu vou passar a lateral aqui, ó. Ó, vou fechar. Fechei. Ó, um retângulo, tá, gente? Deixa eu ver se tá certo aqui. Pera lá. É que esse papel, ele é torto. Entendeu? Então, aqui, ó, 41 centímetros, 41 centímetros na outra lateral. Aqui, a metade do quadril, 50,5, 50,5. Agora, aqui, ó, eu vou descer daqui, dessa linha aqui, para baixo, 5 centímetros, de cada lado. Ó. Eu vou colocar pouco, né? Mas aí, vocês descem 5 centímetros. É a altura do córase. Então, vamos passar aqui, ó. Agora, vamos unir aqui. Deixa eu conferir, para ver se tá certo. Caralho. Porque esse papel é louco. Vamos unir aqui, ó, um pontinho no outro, tá? Então, daqui aqui, 5 centímetros, é a altura do córase. Ó, 5 centímetros, ó. Tá? Aqui, ó, era para eu fazer, mas eu não fiz. Então, vou fazer assim, que vai dar para entender, ó. Tá? 5 centímetros. Agora, aqui, ó. O comprimento, aqui, total. Comprimento, total. É 41 centímetros, tá? Aqui, ó, quadril, que... Quadril, é, 50.5. Tá? 50.5. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, eu vou, aqui, ó, eu vou colocar... Opa. Nessa segunda linha, eu vou vir aqui com 1 centímetro, 1 centímetro, tá, ó? Pronto. E aqui também, 1 centímetro. Ok? Opa. Ó, 1 centímetro. Ó, 1 centímetro. Tá? Agora... Aqui, ó... Na barra, aqui, eu vou colocar 10 centímetros para fora, tá? Ó, põe a régua bem na linha certinha aqui, ó. E vai dar certo, ó. Ó, põe 10 centímetros para fora. Aí, aqui, o outro lado também, 10 centímetros. Eu vou colocar aqui. Tá bom, gente? Agora, aqui... Ó... Eu vou fazer isso, eu acho que eu coloquei muito aqui. Deixa eu tirar um pouco aqui, deixa eu tirar um pouco aqui, porque ela é pequena, mas aí é 10 centímetros, tá? É assim, aqui. Se quiser colocar mais, pode. Até 12 centímetros, pode. Agora, ó... Agora, ó... Eu vou vir aqui, ó... Tá? Ó, eu vou vir aqui, ó... Daqui, aqui. Deixa eu virar aqui. Daqui... Pode ser daqui, mas daqui eu não gosto muito, não. É daqui, ó... Daqui, até lá embaixo. Ó... Se sobrar alguma coisinha, não tem problema. Deixa eu ver se ficou certo ali, ficou. Ó... Agora, o outro lado. A mesma coisa. Ó... Daqui... Até lá... Aqui, ó... Nos 10 centímetros. Ou 12 centímetros. Tanto faz. Se achar que é pouco, põe mais. Se achar que é muito, diminui. Pronto. Ok? Agora, aqui, ó... Eu vou... Colocar aqui, daqui para cima. Aqui, ó... Meio centímetro aqui. E meio centímetro aqui. Tá? Ó... Meio... Eu coloco só meio centímetro, tá, gente? Não precisa mais do que isso. Só pra tirar essa ponta, viu? Que aqui, ó... Fica uma ponta. Então... Esse meio centímetro é só pra tirar a ponta. Aí, ó... Manual mesmo, ó... Pega aqui, ó... Traz até esse ponto aqui, ó... Ó... Assim, ó... Dá pra fazer com a régua, se quiser. Ó... Agora, com a régua, tem que pegar aqui, ó... Põe aqui a ponta da caneta ou lápis que você tiver aí, ó... Encoste a régua e vem assim, ó... Passa aqui por cima, vem até aqui assim, mais ou menos. Por cima da linha, ó... Um centímetro, mais ou menos, ó... Isso... Ó... Pronto... Tá bom? Ó... Agora, vamos fazer o outro lado, a mesma coisa, ó... Põe aqui a caneta aqui, ó... Ó... Aqui... Vem... Passa aqui um pouquinho, ó... Um centímetro, mais ou menos, ó... Vai calculando, mais ou menos, aí, pra régua... Pegar aqui em cima, ó... Tá? Pronto, coloquei... Agora, ó... Ok? Pronto... Se não, faz assim, ó... De pontinho, ó... Com a caneta, ó... Tá? Agora, aqui, ó... Como que a gente vai achar... A faixa aqui... A gente vai achar a faixa assim... Aqui, o total é 41... Eu vou pegar 41 centímetros... Vou diminuir esses 5 aqui, ó... Ó... 41... Menos 5... Dá 6... 36 centímetros... Agora... Daqui... Dessa linha... Ó... Dessa aqui... Até... A barra... 36 centímetros... Com mais os 5... Aqui... 41... Tá? Aqui é a altura do coso... Então, essa altura do coso... Quando pregar, vai ficar os 41... Aqui eu vou pegar esses 36 centímetros... E vou dividir por 3... Por que 3? É 3 babado... Então, eu vou pegar aqui, ó... 36... Dividido... Opa... Por... Ó... 36... Dividido por 3... 3... Tá? Vai dar 1... Nada... 6... 2... Nada... Deu 12... 12 centímetros... Só que tem as costuras... Né? Então, eu vou colocar aqui... 13 centímetros... Mais 1 centímetro cada faixa, tá? Onde eu vou medir? Eu vou medir aqui na lateral, ó... Olha aqui... Ó... Aqui... Eu vou medir... 13 centímetros, ó... Põe lá... A régua lá... Aqui, ó... Ó... Tem aqui a primeira linha... Na segunda linha... Para baixo é que vai colocar... Ó... A régua... Tá vendo? Coloca a régua aqui... Bem certinha... E vamos marcar... Aqui tem 20... Ó... Deixa eu ver... Quanto certinho que eu coloco aqui... Beleza... Acho que tá bom... Ó... Eu vou colocar aqui... Então, aqui no caso, ó... Aí... Vocês colocam... 13 centímetros... Depois aqui, ó... Mais 13 centímetros... E depois aqui, ó... Mais 13 centímetros... Tá? E já tá aqui, ó... No final... Tá bom? Ó... Aqui, ó... Aqui... Daqui aqui, 13... Daqui aqui, 13... E aqui também vai dar 13... Vamos fazer com o outro lado a mesma coisa... Deixa eu ver quanto que deu aqui... Ó... Ó... Vou virar... E vou... Marcar... Marcar... 13... E... Aqui, gente... É porque eu quero que fique igual, tá? E mais 13... Então... Ó... Marquei... Nas laterais aqui, ó... Daqui aqui, 13... Daqui aqui, 13... E aqui, 13... A outra lateral também, ó... Daqui aqui, 13... 13... E 13... Agora eu vou unir os pontos... Ó... Vou fazer isso, ó... Vou unir um ponto no outro... Tá bom? Ó... Vou fazer... Simplesmente um risco aqui... Ok? Ó... Aqui... Novamente aqui... Ó... Ok? Daqui dessa segunda linha para baixo... 13... 13... 13... 13... 13... 13... Aí... Ó... Eu vou colocar aqui, ó... 13 centímetros... 13 centímetros... 13 centímetros... Essa aqui, ó... É número 1... Coloca o número... Sabe bem? Tá? 2... E... 3... Tá? 3 centímetros... Aqui... Eu já coloquei, né? Que foi 50... Ó... 50... 10... 0... Ponto... 5... Tamanho eu coloquei... Agora... Como que a gente vai achar o babado? A gente vai achar o babado assim... Aqui... eu tenho 13 centímetros, eu vou aumentar aqui mais 5 centímetros, porque eu quero que o babado, gente, passa um por cima do outro para não aparecer a costura que pregou o outro, entendeu? A marca que pegou o outro, então vou aumentar aqui mais 5 centímetros, vai ficar com 18, tá? Ó, o primeiro babado eu vou fazer aqui primeiro babado o segundo babado e o terceiro babado então 13 é a faixa, né? Agora vou colocar mais 5 18, aqui o babado, gente, vocês vão colocar aí, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu marquei até o tamanho aqui que eu ia colocar, pera lá deixa eu ver se eu acho ó, eu vou colocar aqui, 2 metros 2 metros 2 metros e ponto 5 tá? 2 metros aqui, ó ponto 5 vezes 18 18 18 centímetros é a altura 2 metros e 5 é o comprimento e o outro eu vou colocar 2 metros e 20 acho que tá bom, né? 2 metros e 2 metros e 5 é o tamanho do lado da espalda 2 metros e 5 é o tamanho do lado da espalda O terceiro babado é 3 metros e 30 metros, pera lá, deixa eu colocar 3 metros aqui, pera lá, 10, 20, com 50, 71, 71, 3, 21, 3 metros e 15, tá, ó, vezes 18, 18 altura, 3 metros e 15, comprimento, coloca o número, tá, gente, ó, 1, 2 e o 3, tá, como que eu achei aqui esse tamanho, sabe o que foi? Eu peguei, ó, somei 10 mais 10, 20, 20 mais 50, 70 e meio, então eu coloquei assim, ó, 70 ponto 5, né, aí eu multipliquei por 3, ó, 15, vai 1, 3 nada e 1, 3 vezes 7, 21. 1, 3 vezes, deixa eu ver, como que eu fiz aqui, 2, 10, vai 1, 2 nada, 1, 14, metro 41, é 4 vezes, não, não vou ensinar isso agora, não vou fazer confusão, até eu mesmo me perdi aqui agora, então, deu 3 metros e 15, tá? Vocês vão multiplicar, por exemplo, igual deu 70, vocês vão colocar 30 mais 30 mais 30, mais 30, e aí, ah, mas aí confunde, né, gente, depois a gente vê isso aí, uma hora, quem sabe, tá? Então, 3 metros e 15 vezes 18. Agora, vamos cortar essa saia, gente, pra vocês verem, ó, tá aqui, ó, tá? A saia, ok, ó, miniatura, viu, mas com a mesma metragem, aí como que corta? Vamos cortar ela? Corta aqui nas laterais, ó, não pega em cima da linha, tá? Pega fora, ó. Pega bem pertinho, porque a linha já é a metragem. Ó, vamos cortar aqui na lateral, vamos cortar aqui primeiro, ó. Aqui, ó, aonde subiu meio centímetro é que vai cortar, só que não pode cortar em cima do risco. Ó. Ó. Ó, aqui, ó. Agora, vamos aqui. Ó. Gente, sabe por que que eu não vou falar aqui essa metragem? Porque aí, aí vocês vão, é, fazer essa metragem que eu dei, mas se de repente ficar for muito, tira, se for pouco, coloca mais, tá? Mas é a metragem que fica boa. Ó. A sainha tá aqui, ok? Agora, vamos recortar ela. Ó, aqui, ó. Claro, aqui vai passar em cima da linha, ó. Ó. Corta essa. Vê, ó. Aqui a outra, por isso, tem que colocar o número, ó. Ó. Aqui. Agora, aqui, a outra. Ó. Seguinha da linha, aqui, tá? Pronto. Ó. Tá? E aqui, ó. Corta essa, esse. Aqui. Ok? E isso aqui, que ficou, ó. Tira fora, tá? Ó. Que eu posso, ele não é curvado. É só pra fazer o molde. Aí, tira fora aqui, ó. Ok? Ó. A outra pontinha também. Sobe aqui, mais ou menos, meio centímetro. Ó. Ok? Então, vai ficar assim. Ó. 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 E aqui. E aqui. Vê? Ó. Agora, eu vou cortar aqui o barbaco. Ó. 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 Ó, esse aqui é o, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Ó, aqui é o 1, ele vai aqui, aqui é o 2, ó, ele vai aqui, e aqui é o 3, ele vai aqui, aqui, ó, no final, tá? Nossa, a minha mão, como que está a tinta, olha só, gente, a tinta da caneta aqui, soltou, foi até a unha, a mão, ficou tudo preta, a tinta da caneta, eu não tinha outra perto, ficou tudo preta de sujeira de tinta, ó, ó, né, ó os dedos, ó. Então, tá aqui, ó, espero que vocês gostaram, tá? Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês, ó, tá vendo como que eu achei o babado? Assim, eu vou explicar aqui, aqui tem setenta e um centímetro, ok? Setenta e um centímetro, ó, setenta e um centímetro, vezes quatro, deixa eu ver aqui, ó, vezes quatro, opa, não tá dando pra ver, né, vezes quatro, setenta e um centímetro aqui, ó, vezes quatro centímetros, quatro vezes uma, quatro, quatro vezes sete, vinte e oito, deu dois metros e oitenta e quatro, só que, eu comprei, é pouco, né, se eu multiplicar por cinco, vai dar muito, então, aqui, eu, o que que eu fiz? Deu três metros e, deixa eu ver aqui, que não tá dando nem pra eu ver mais, quinze, né, gente? Três metros e quinze. Então, eu peguei, acrescentei aqui um total, por exemplo, eu posso fazer isso, ó, dois metros e oitenta, eu quero mais o que isso, eu quero mais, eu queria o quatro vezes e meia, mas, é, eu coloquei quatro, deu dois metros e oitenta e quatro, eu preciso de mais de três metros, então, eu aumentei aqui, vinte, vinte centímetros, três metros, com mais onze centímetros, eu aumentei aqui, trinta e um centímetro, só isso, a metade de, quase a metade de setenta e um, pode colocar a metade de setenta e um, tá, metade de setenta e um, ó, é trinta e cinco, tá? Então, aqui, ó, setenta e dois metros, deixa eu tirar aqui, gente, já sai pra me ensinar pra vocês, pelo menos, pelo menos esse último aí, tá? Ó, eu peguei o setenta e um centímetro, multipliquei por quatro, que é quatro vezes, aí deu quatro, deu dois metros, vinte e oito, e oitenta e quatro. Eu peguei mais a metade do setenta e um, eu vou colocar aqui trinta e cinco, é mais, é trinta e cinco ponto cinco, né? É, é, setenta e um, a metade de setenta e um, é trinta e cinco ponto cinco, eu vou colocar trinta e cinco. Então, dois metros e oitenta e quatro, mais a metade de trinta e cinco, de setenta e um, vai dar trinta e cinco, nove, onze, ó, daqui, ó, nove, oito e três, onze, vai um, deu três metros e dezenove. Só que, eu diminuí um pouquinho, né? Deu três metros e quinze, tá? Tem que passar de três metros, isso tem, três metros e quinze, três metros e dez, tá? Só não pode ser mais do que três metros e quinze, tá? E deu três metros e dezenove, então eu diminuí, coloquei três metros e quinze, tá bom? Então, isso aí não é complicado, isso aí também é opção também. Não pode colocar, é o mesmo tamanho, o mesmo tamanho não. Eu vou arrumar de novo. Gente, eu vou fazer o vídeo no seu dia, vou ter, vou ver se dá pra fazer, tá? Não é promessa, não vou prometer, vou ver se dá pra fazer. É, com essa metragem, tá? Fazer essa saia de babados, apesar que no meu canal já tem saia de babados. É só a pessoa acrescentar os babados, entendeu? Tem de um babado, tem de dois, tem de três, entendeu? Agora, mais essa metragem aqui, que é porque é outra metragem, né? Mas eu vou ver se dá pra fazer. Se der, eu faço, tá bom, gente? Espero que entenderam, que gostaram. E não esqueçam de curtirem, tá bom? Visualizam, mas curtem, gente. Visualiza e curta. Vai lá com o dedinho, ó. É rapidinho, é rápido. Só curtir, gente, pra me ajudar, ajudar o meu canal, né? Além de ajudar o meu canal, vai ajudar muita gente. Porque o YouTube vai reconhecer e vai mandar, né? Então, tem que curtir, gente. Vai lá. Não esqueça. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém.